Seja bem-vindo a mais um passo a passo de como fazer um degradê com risquinho lateral Vem pra cá E esse degradê que eu vou ensinar pra vocês é um degradê de dois pentes com risco lateral, cara Poucos profissionais de fato ensinam Então seja bem-vindo e vamos lá pro vídeo Que degradê eu vou fazer aqui? Vai ser um degradê mais baixo nessa lateral do cabelo do meu cliente Pra justamente preservar essa lateral, essa aresta, esses cachos do meu cliente Então eu tô utilizando o meu pente 1,5 lateral aqui Limpando toda essa lateral do cabelo dele E esse vídeo é a continuação do outro lado Isso, esse vídeo Pra quem tava vendo do outro lado, essa é a parte 2 Esse aqui é a parte 2 desse lado aqui, olha como ficou Resultado magnífico, diferenciado E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado desse lado aqui Fazendo na prática o mesmo processo Eu tinha ensinado, mostrado pra vocês Então acompanha Bora lá O que que eu quero fazer aqui agora nessa lateral Eu vou trabalhar aqui, ó Com mais ou menos um dedo de expressura de zero Tá? Marquei aqui a zero baixa Esse também vai ser com dois pentes? Esse também vai ser com dois pentes Então degradê com dois pentes fácil e rápido, tá? E aí vamos limpando aqui agora essa lateral do cabelo dele Ó, marcação limpa E aí agora, vamos trabalhar com a máquina de acabamento, ó Ó, limpando o detalhezinho do cabelo dele, ó Você pode ser satisfatório Ó, por que? Tirando toda essa marcação, ou esse resíduo de cabelo aqui Que vai deixar o degrado dele bonito Eu vou tirando com toda a tensão, ó Trabalhamos agora aqui com o nosso peixe um e meio especial Agora, esse peixe um e meio aqui Eu tenho que trabalhar com ele como? Peixe um e meio baixo E aí focar só nessa parte da zero baixo, ó Só nessa parte aqui, ó Pra tirar essa marcação E pra isso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar e vou tirar essa marcação aqui, ó Limpo bem o cabelo dele E pra aproveitar, eu vou tirar essas marcações, ó E aí, pessoal Vamos seguindo, sem medo Quebrando essa quina que é um pouco mais alta, ó Principalmente essa parte aqui, ó Se você bater várias vezes, a tesoura vai cortando, ó E vamos abaixando esse volume do cabelo, ó Tesoura de desbate não é igual a tesoura de corte Então ela demora mais de tirar o cabelo Mas justamente ela faz um processo que a de corte não faz Que é desenhar você tirando ali o volume E desenhando essa aresta, ó Por todo o cabelo do nosso cliente Eu vou seguindo dessa forma, ó Só em cima desse degrauzinho E aqui, cara, se você pegar esse vídeo aqui E colocar do lado E ir começando a fazer o cabelo Tu consegue realmente ter o resultado que tu precisa Depois de ter feito esse processo O que que eu vou fazer? Eu vou começar agora Com o nosso pente meio especial Meio especial, tá? Presta atenção Eu vou com o nosso pente meio especial Limpando essa lateral do cabelo dele, ó Ó Olha Limpando toda essa lateral do cabelo dele, ó Penteio pra baixo E vamos seguindo, ó Tira os detalhezinhos Pente meio intermediário E agora Só os detalhezinhos, ó Vou sempre penteando pra baixo E limpando com essa ponta da máquina, tá? Tirando todos os detalhezinhos aqui do degradê do meu cliente E lembrando Se você quiser aprender mais técnicas de degradê Corte pro dia a dia Finalização Eu acabei de lançar o meu novo treinamento Barbeiro Atualizado 3.0 Pra quem já foi aluno do 2.0 Do Barbeiro Atualizado 2.0 Do Barbeiro Atualizado 1.0 Sabe muito bem do que eu tô falando Se você quer aprender a cortar o cabelo com mais qualidade Melhorar o seu dia a dia Aprender a fazer corte na tesoura Finalização Cortes artísticos Cortar cabelo em 15 minutos com mais rapidez Cara, eu ensino tudo, de fato, dentro desse treinamento E pra você poder garantir ele Basta você clicar aqui E cair pra dentro desse treinamento Do valor promocional Com direito a certificado Bastante aulas pra você poder destravar De uma forma objetiva Se precisar de alguns segredos E eu revelo esses segredos lá dentro desse treinamento O link tá aí É só você clicar E cair pra dentro Pra você não ficar de fora E eu te mostrar todo o processo Que você precisa Pra se tornar um dos melhores barbeiros da tua cidade Tá? Esse treinamento aí serve pra quem já corta cabelo Ou pra quem já é barbeiro Já tem bastante tempo E quer se aperfeiçoar Quer se aprimorar Clica aí e já aproveita Ainda, dando continuidade no meu degradê Vocês podem ver que ele já está quase sendo disfarçado Agora eu vou com a ponta da máquina Tirando o detalhezinho Eu vou trabalhar Isso aí, pontinha da máquina Eu vou trabalhar Com a zero alta Até a zero intermediária Que é essa aqui Tá? Então vamos lá Ainda seguindo com a zero alta Tirando esses detalhezinhos Eu vou seguindo aqui Sem medo de errar Eu acho que o que faz você ser tão diferenciada É que você não tem medo do cabelo Isso, isso aí é o diferencial É o que eu ensino no barbeiro atualizado 3.0 Não tem medo de errar no cabelo Porque se você tiver medo Cara, tu vai de fato errar E tu não vai conseguir fazer o que você precisa no cabelo Entregar o resultado necessário Resultado que tem que ser entregue Ó Ponta da máquina E aí eu vou seguindo E atrás? Atrás está indo aos poucos Mas você não mostrou fazer, né Vou mostrar É que basicamente eu já estou chegando até o final, né Então você nem precisa Porque eu acho que muitos barbeiros erram aqui Muitos barbeiros Você não erra, né Mas fica torto os caras É, o pessoal deixa torto Não dá a devida atenção Ó Mas eu sempre vou até o final Justamente pra você não ter aquele probleminha atrás, ó Ó E como eu falei que ia fazer um degradê com risco Presta atenção que você vai ver como vai ficar esse cabelo aqui, ó O que eu preciso fazer agora? Eu preciso controlar a saturação O que seria a saturação? É você trabalhar em uma parte do cabelo E ficar ali até sair aquela marcação Ficar horas e horas trabalhando naquela parte Em vez de tirar a marca, tu acaba criando outra Então qualquer barbeiro tem isso Só tem que saber controlar Você quis dizer que você deixou isso aqui quieto? É, deixei quieto Pra não ficar vendo o defeito que não existe Isso Aí o que eu faço? Faço um pezinho Tiro um detalhezinho da navalha E depois eu volto Pra ver se realmente Precisava mexer ali ou não Ó Porque aí de tanto você olhar pra um lugar Seu olho pode ficar saturado E ver defeito Isso aí E agora Dica boa, hein O que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui, ó Com a ponta da minha máquina Que eu já limpei E agora com a minha lâmina Eu gosto de limpar no seco Essa parte aqui Porque são detalhezinhos Eu gosto de ver aquele pezinho Sabe aquele pezinho Chamativo? Pezinho enjoado E você só consegue esse resultado Limpando com o cabelo no seco Tá bom? Agora vamos lá Vamos fazer o risquinho aqui Qual risquinho combina aqui, né? Sempre é uma pergunta do pessoal Caraca, às vezes o cliente me pede Pra diferenciar Fazer algo diferente Eu não sei o que eu vou fazer Digamos que se eu for fazer Um risquinho baixo aqui Vai ficar feio Se eu quero fazer um risco reto aqui Eu tenho que pegar de onde Tem bastante volume de cabelo Até desenhando o meu degradê Se eu fazer aqui baixo Essa parte vai ficar vazia Se ficar vazia Vai ficar parecendo o que eu errei No corte de cabelo Então aonde eu vou trabalhar? Na parte cheia E desenhando Esse risquinho dele, ó Ó, vamos lá Ó, a parte cheia Cheia é o que? Volumosa Cheia de cabelo, ó E eu trabalho com a ponta Ó Da minha máquina Penteando pra baixo, ó Olha E aí é Praticamente é quase difícil É quase impossível, assim De você deixar o cabelo dele feio, ó E agora o que que eu vou fazer? Ponta da máquina, ó Endireitando Eu vou endireitando Isso aí, Rafa Ó Tradutora Tradutora, ó Seguindo com a pontinha da máquina Quem não tem essa máquina Faz com o que? Quem não tem essa máquina Não faz Consegue fazer um risco bom? Consegue Mas, gente Uma coisa que eu sou muito a favor Se você corta cabelo E ganha dinheiro com isso Você tem que investir Menina, eu não tenho dinheiro agora Tá bom Quando você tiver dinheiro Você investe Mas tem que ter um maquinário Com qualidade Pra que você consiga entregar Um serviço com qualidade Agora, pra poder fazer o pezinho Pra poder fazer o risquinho Eu vou trocar de lâmina Essa aqui cegou Como assim cegou, Mileno? Simplesmente a lâmina Não tem a mesma capacidade De cortar Igual uma nova Então eu coloco uma nova Lâmina pra fora Seco também E vou trabalhando aqui Nesse risco, ó Muito bom Olha a precisão Disso aqui, ó Tem que ser Ninja mesmo, hein? Não, na verdade Isso aqui é a técnica Qual a técnica que eu tô utilizando? Barbeiro Lâmina larga Barbeiro atualizado 3.0 Lá no barbeiro atualizado 3.0 Eu ensino bastante Lâmina larga E utilizando Trabalhando detalhes por detalhes Não tô desesperado Em fazer o risco de uma vez Eu quero fazer o risco com qualidade Então se eu quero fazer o risco com qualidade Eu tenho que trabalhar aos poucos, ó Olha lá E aí eu não posso mexer nessa parte aqui Porque senão Ele não vai ficar com esse efeito fino Se eu limpar com a navara Vai engrossar Você nunca vai ter uma pontinha fina Se você mexer sempre na ponta Então eu deixo do jeito que tava a máquina Pra ter início É... Início meio fino E agora O que eu tenho que fazer aqui é o quê? Jogar esse cabelo pra cá E tirar uns detalhezinhos ou outro Eu tenho que fazer o quê, ó? Tirar com a tesoura Os cabelos que estão em cima do risco, ó Caraca, os barbeiros não fazem isso Não, isso aqui não Ó E agora... É verdade? É Os caras parecem nem sabem que dá pra fazer isso Olha aí, ó E eu não corto o cabelo dele direto, hein, gente Tava sendo só Por as barbearias brasileiras Olha aí E todas essas técnicas que eu estou mostrando pra vocês aqui Eu ensino com mais detalhes Dentro do meu treinamento barbeiro atualizado 3.0 Que inclusive se você quiser destravar E sair, né De simplesmente um barbeiro que só vê vídeo no YouTube Pra um barbeiro que investe na carreira Que de fato quer acelerar os resultados Cara, investe nesse treinamento barbeiro atualizado 3.0 Pra você entender O que é um conteúdo de qualidade O que é acelerar na barbearia O que é fazer cortes com rapidez e qualidades O que de fato você precisa Pra se tornar um barbeiro de destaque no teu bairro Na tua cidade Cortar cabelo com mais rapidez e qualidade A proposta desse corte aqui Não é cortar cabelo com rapidez, né Esse corte aqui Eu estou mostrando pra vocês aqui Técnicas específicas pra quem tá iniciando Pra quem já corta tem bastante tempo Ou pra quem quer se aperfeiçoar Então Se você quer dar um upgrade na tua vida Aproveita clicando no link Que tá na descrição aí E se tornar um barbeiro de fato diferenciado Agora O que que eu estou fazendo Estou tirando um detalhezinho ou outro aqui, ó Pente um e-mail Por quê? Tá abriu espaço aqui Então eu consigo ver marcações, ó Lembra que eu falei pra vocês da saturação? Pronto, agora Tava cheio de marcação meu degradê E agora não tá, ó Eu vou aqui trabalhar Onde eu achava que tava com marcação Porém com a consciência mais leve Porque eu consigo ver Que o meu degradê Ele está bonito Não só visualmente Mas tecnicamente também, ó Que eu trabalho aqui Eu tô vendo três tons De forma clara Só não pode querer deixar Que... Ah, tô olhando demais pro cabelo Já tô vendo defeito que não existe Vou fumar aqui Depois eu volto É... Isso aí não, hein Fui tomar mais inspirado Vou fazer uma ligação aqui Depois eu volto Levar o cliente é sério Então, pessoal Tirando aqui agora Os detalhezinhos Dessa região de trás Ó, gente Olha como ficou O resultado Do cabelo dele, tá? Vou mostrar aqui os dois lados O que que eu vou fazer? Vou fazer a barba dele Depois trazer o resultado pra vocês Tá bom? Em outro vídeo Em outro vídeo Acompanha aí Então esse é o resultado Do nosso corte finalizado, tá? Degradê com risco lateral Finalizei aqui o outro lado Do cabelo dele E se você quiser aprender Mais técnica de degradê Corte pro dia a dia Finalização e muito mais Eu criei meu treinamento Barbeiro atualizado 3.0 Quer destravar esse do corte? Quer aprender mais técnica Pra quebrar as técnicas Do dia a dia Quebrar tudo Ixi, se destravar na sociedade Clica aí E já aproveita Pra você garantir o treinamento Barbeiro atualizado 3.0 Com direito certificado e muito mais Clica aí que você já vai entender Como que funciona E como que é Fechou? Esse aqui é o resultado do meu cabelo Então acompanha aí Tamo junto